No fundo do ônibus Dois adolescentes Querem ficar nus Eu ando sempre Com uma faca Não dá pra saber Quando vou ter Que abrir a garganta do sonho No centro da minha visão Eu faço tempo Pra ser doidado Não quero mais ser O centro de ninguém Não aqui não é o centro Não aqui não é o centro Tô bem menos livre No centro da desordem De quem eu fui Sobrou apenas o centro A primavera Já quebrou meus dentes Faz muito tempo Não aqui não é o centro Não aqui não é o centro Muita coisa já acabou Por muito menos Não aqui não é o centro Não aqui não é o centro Não aqui não é o centro Muita coisa já acabou Por muito menos Eu ando me fudendo Pro essencial Eu tô perdendo Eu tô perdendo Não aqui não é o centro Não aqui não é o centro Dia desses eu sonhei Com você dentro De um ônibus eu acordei Eu tô perdendo Eu tô perdendo É o Eu tô perdendo Isso Obrigado.